Devo retirar o feijão da minha dieta pra me tornar uma pessoa fitness? Afinal de contas, eu acompanho toda essa galera do fitness, acompanho os atletas e não vejo eles comendo feijão. Por quê? Folclore. Mito. É algo totalmente ilógico. O feijão é um excelente alimento. Você sabia que o feijão tem menos calorias do que o arroz? 100 gramas de arroz cozido lhe oferta 130 calorias. 100 gramas de feijão cozido lhe ofertam 80 calorias apenas. Você sabia que o feijão tem proteína? É! Você sabia que o feijão tem ácido fólico, ferro, magnésio e muitas fibras? Feijão é um alimento completo. E que, pra estratégia de emagrecimento ou ganho de massa muscular, ele sempre é muito bem-vindo. Por que muitas pessoas tiram o feijão do fitness, por exemplo? Ele dá muita saciedade. E, às vezes, o atleta precisa comer muitas calorias.